Olá pessoal, hoje o tema aqui do vídeo vai ser sobre levantamento de caldex, tá? Não vamos executar o procedimento, mas vamos explicá-lo, tá? E para isso, vamos usar aqui como exemplo, esse porta enxerto aqui, que a gente utilizou para fazer o enxerto, não deu certo, né? Mas para essa finalidade a gente vai se vir para explicar para vocês, tá? Tá? Pessoal, é o seguinte, há uma necessidade de se fazer de tempos em tempos o levantamento de caldex de uma planta por alguns motivos que serão explicados agora. Primeiro, porque existe uma tendência da planta de ocupar todo o espaço do vaso com as raízes, tá? O próprio caldex, principalmente da adenobésum, ele tende a ser subterrâneo, tá? Ele tende a ser subterrâneo. Então, o desenvolvimento da planta, o desenvolvimento submerso, vamos dizer assim, subterrâneo, né? A areia que não é água, tá? Ela vai desenvolver para baixo e se você não fizer o levantamento de caldex de tempos em tempos, a planta vai ficar estrangulada. É muito comum o crescimento dela ficar estagnado, porque ela vai ocupar o espaço do jarro com as raízes, tá? Ela vai se espalhar de forma subterrânea aqui e não vai ter mais para onde crescer. E aí tem aquela regra que se fala, né? Quando ela não tem para onde crescer para baixo, isso vai limitar o crescimento dela para cima também, tá? A planta precisa para aquecer, ela precisa de espaço. Por isso que de tempos em tempos ela tem que ir de jarros menores para maiores. Se o seu objetivo for o crescimento da planta, né? Quem quiser fazer a adene como borsai, dá para manter no mesmo jarro aí, tá? Depende muito da finalidade. Essa planta aqui é um exemplo clássico do que eu falei para vocês. Dessa parte clara para baixo é a parte que estava subterrânea, vamos dizer assim, tá? Ela tinha areia até aqui. E dá para ver isso porque essa parte aqui que tinha contado com sol, ela cria uma casca, né? Essa casca verde, né? Que protege ela dos raios solares. E a parte que estava subterrânea, ela tende a ter essa parte aqui mais clarinha, tá? Quando você fizer o replantio de uma planta dessa, seja para um jarro maior, no caso das plantas adultas, ou do saco para um pote de 3,6, que é o que a gente faz aqui geralmente, quando elas vão ficar num padrão aí para a gente vender como enxerto, né? Então você vai fazer a suspensão do caldex até para valorizar o produto, né? Porque quem vê isso aqui, por exemplo, não imagina que é uma planta que tem esse caldex aqui embaixo. Então o que é que isso vai se fazer? Você vai suspender o caldex, vai plantar apenas, deixar plantado o subterrâneo, a parte das raízes de alimentação, tá? E fazer a limpeza, a limpeza desse caldex aqui. De forma a tirar as raízes aéreas, né? A gente já fez um vídeo sobre a retirada das raízes aéreas, tá? A finalidade, né? Que é para não permitir que casos de podridão de raízes aéreas invadam o caldex, né? Mas isso é o tema do outro vídeo, assistam lá. Uma coisa interessante também é não deixar essa planta, que foi levantada, pegar o sol forte, né? Porque isso vai tender a queimar o tecido novo, tá? Esse tecido novo, ele ainda não tem a resistência desse aqui que está exposto, que criou essa camada aqui de proteção a raízes solares. Se você deixar isso aqui exposto, esse tecido mais branco, mais branquinho, mais clarinho, existe uma probabilidade muito grande de queimar, tá? Então é interessante você colocar para pegar os raios da manhã, até que ela, aos poucos, vá pigmentalizando essa parte branca e crie essa camada. A tendência é essa. Esse caldex branco, ele ficar da cor do caldex exposto, que foi isso que aconteceu aqui nessas matrizes adultas, tá? Isso aqui é a queimadura do sol, tá, pessoal? Algumas plantas sentem, tá? Mas a tendência é que ela fique com a pigmentação uniforme, ou seja, ela crie essa camada mais resistente aos raios solares, tá? Então é isso. Resumindo aqui, o levantamento de caldex é interessante pela estética da planta, tá? Tendo em vista que a parte mais gordinha da planta fica visível, não fica submessa, tá? A parte que é enterrada geralmente é das raízes finas, das raízes de alimentação. As raízes aéreas têm que ser retiradas para evitar a podridão do caldex, tá? E deve-se evitar os raios solares para não queimar essa parte que ainda não está protegida. Algumas pessoas colocam sombrite, colocam jornal para proteger, entendeu? Até ela criar essa casca, tá, pessoal? E é interessantíssimo se fazer isso, porque uma das belezas da rosa do deserto é justamente o caldex, né? É uma das coisas que chamam a atenção e valorizam a planta. É isso, pessoal. Obrigado por esse vídeo, por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.